Em Qualquer Momento e Hora Quando a trombeta soar, juntos entraremos Quando a trombeta soar, juntos entraremos Mas pra isto, irmãos, é necessário que andemos firmes Mas pra isto, meus irmãos, é necessário que andemos firmes Passos firmes, passos firmes Caminho para Nova Jerusalém 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 Caminho para Nova Jerusalém Caminho para Nova Jerusalém Eita, taz, 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 t Micaele, iaya, Micaele Micaele, iaya, Micaele Micaele, iaya, Micaele O nome é Micaele e o atuque embecer Micaele e aia Micaele Micaele, iaia Micaele Micaele, iaia Micaele Tombele com a Micaele, oa tu quem desai Micaele, iaia Micaele Tombele com a Micaele, oa tu quem desai Micaele, iaia Micaele Colombele, 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 colombele OATHER queIlmenza Colombele mangia tu queileza Colombele, colombele, com a Micaiele Oael que Ray Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto